Música Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que pornaia Nenhum pé de pata, Senhor Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração Hoje longe e muitas levas Na mais triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não rir Que eu voltarei, vir meu coração Eu te asseguro, não chore, não rir Que eu voltarei, vir meu coração Eu te asseguro, não chore, não chore, não chore Eu te asseguro, não chore, não chore Que eu voltei, vir meu coração Eu te asseguro, não chore Eu te asseguro, não chore Legenda Adriana Zanotto